E aí pessoal, Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Time para Nubes e dessa vez eu vim aqui apresentar aquela série de pala que eu falei pra vocês, vai ser uma série nova e não sei o que vai acontecer direito. Mas enfim, o meu, a princípio, o que eu tava querendo era pegar meio que um resumo da minha semana e fazer vários vídeos explicando as hunts que eu fiz, se eu tiver feito só uma hunt, por exemplo, fazer só aquela hunt e tal. Enfim, vamos começar logo e essa primeira hunt aí é a hunt que eu fiquei mais tempo, gente, sem sacanagem, é uma das melhores hunts pra pala que é a hunt de zombies em Liberty Bay. Que eu já fiz um vídeo de como chegar lá, então se você não viu ainda, vai lá no canal e dá uma olhada. Mas, o que que acontece aqui? Você chega, você pega o mapa lá, negócio e tal, desce e eu fico, eu tô aqui desde o level, eu fiquei aí desde até, desde o level 10 até o level 42, eu acho, 45. É, obviamente, o level 10 eu vim de stealth ring e tal, eu já tava com mais que um pouco melhor, eu fiquei treinando de stealth ring e quando eu comecei a pegar o level 25, 30, eu parei de pegar o stealth ring. Aí eu comecei a vir na cara, só que você não pode vir na cara direto, porque senão você se fode. Você precisa levar no mínimo um ou dois stealth ring na bolsa, na backpack, se você, que se der ruim e começar a chegar muito bicho, você pega, tira o stealth ring e mata o excesso de bicho pra poder voltar a caçar. É, aí você vai caçar com os spears, né, no level, o spears normal, aí depois o Royal Spear e o Enchanted Spear. Enchanted Spear, obviamente, obviamente, quanto mais ataque que você tiver nos seus spears, mais você vai aumentando a XP que você vai fazendo, porque você vai matar os zombies mais rápido. Lá, você vai achar zombies, acho que três ou quatro ghosts, separados, que são muito chatos, que você vai ter que matar eles no Ashore Sun quando você pegar, ou então sair correndo, ou botar o stealth ring e esperar eles meterem o pé. E tem aqueles, além dos zombies, né, óbvio, que é o que vai fazer a felicidade da Hunt, tem os Pirate Skeletons, que não é nada demais também, eles morrem bem fácil. A dica desse respawn é, basicamente, andar na main road. Vocês podem ver aí na gameplay de fundo que são raras as exceções que eu entro em algum desses buracos, assim. O que que acontece? Se você perde muito tempo entrando naquele buraco e saindo, você perde tempo de XP que você podia estar pegando. Então, pra você fazer mais XP em menos tempo, você pega e vai entrando na main road. O respawn é... é... na trilha principal, né, o respawn é bem rápido, dá pra fazer bastante coisa. Os pontos negativos da Hunt é que você vai perder dinheiro, cara. Você vai perder dinheiro porque você não tem cap para levar todo o loot que cair, que é Halberd, Steel Helmet, essas coisas, se você fizer uma loot bag, mas aí é mais complicado e eu não gosto tanto. Essa Hunt é muito fácil de você achar ela sozinho, de você estar com ela lá, tranquilão, só você. Só que agora em Menera tem um povozinho que fica indo pra lá de vez em quando botar bot. Isso é um aspecto negativo também, porque se tiver um bot lá, sua XP vai cair muito rápido. É... os loots que você vai pegar são os Life Rings, que cai e você já joga direto pra usar. Eu, pelo menos, fiz isso. Se você quiser vender depois, você que sabe. E o Half-Eaten Brain, que cai dos zombies e vale... não lembro quanto vale. Vale uns 200 e pouco GP, sei lá, 100 e pouco GP. É... você vende... aqui mesmo em Liberty Base, se eu não me engano. E... é o que vai pagar sua Hunt... vai pagar suas POTs, né? Eu vou de Soft Boots, então não paga porra nenhuma pra mim. Nem os Spears, nem nada, mas enfim. Se você quer fazer uma XP boa, você vai ter que lidar com isso por enquanto. Nessa próxima Hunt eu vou contar pra vocês a minha maior frustração no Tibia, que é caçar Dragon, cara. Caçar Dragon é um negócio muito legal. Só que, no estado atual de Menera, pelo menos, você não vai achar... não vai, não tenta, não tenta. Não vai achar nenhum Dragon Lair livre. Esse aí eu tô em Daraxa e vocês podem ver que já tem gente, tinha uns 2 ou 3 bots aí nessa merda. E... é muito difícil você achar os Dragon Lair livre. Mas enfim, eu achei que deveria mostrar porque faz uma XP bem boa, você faz uns 120k hora aí. Fácil. Na hora bônus, né? É... você vai achar aí Dragon e Dragon Hatchling. E... As dicas desse lugar, cara... É só você não tomar wave e você tentar não lurar 2 de uma vez. Se você lurar 2 de uma vez, você vai westar. Você vai dar waste hard. Porque são bichos que é muito difícil cair algum loot. Mas enfim... A XP aí é bem boa, tá? Se você estiver sozinho, você vai bater aí talvez uns 130, 140k hora no bônus. Mas se você não estiver sozinho, você vai fazer 10k hora. Sem sacanagem. Você não vai achar Dragon vivo. E... não gostei tanto dessa Hunt, tá? Todo mundo fala, ah não, vai, Hunt é Dragon, Dragon dá dinheiro, sei o que. Não, não gostei. Por causa desse... Dessas coisas, bots e tal. Tem muito bot nessa merda. É... E aí os loots são os loots de Dragon, né? Dragon Hammer, Dragon Shield... É... Serpente Sword... Essas coisas assim... O Angel of Inferno... Essa Hunt aí pagou, tá? Essa Hunt aí pagou e geralmente Hunt de Dragon paga. Mas só queria dizer pra você essa minha frustração. Essa próxima Hunt foi a maior felicidade que eu já encontrei na história da minha vida no Tibia. Que foram esses zombies de Yalahar. Cara... Dá um... É orgasmante caçar nesse lugar, cara. Porque a XP é muito boa. Não para de vir bicho. Você pode... É... Até dividir esse respawn com outra pessoa. Pegando cada um metade a metade. Que você vai continuar fazendo XP boa. Eu bati aí no bônus 160k hora. É muita coisa no meu level. E nesse vídeo eu tava caçando de enchenta de espia. Só que... Logo depois... Aí, ó. Upei. Olha que bonitinho. Ah, ah... Falando nisso, eu upei e morri. Mas... Daqui a pouco eu conto essa história. É... Eu voltei aí de... De... Como é que é o nome? É... Esqueci o nome da porra do Bow. É... O Bow lá. O Bow do meu level. Só um segundo. Ah, é. O Composite Hornbow. Foi isso que eu peguei. Eu voltei aí de Composite Hornbow e... 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 E Onyx Arrow. E consegui fazer uma felicidade aí. Consegui bater até... 180k hora no bônus. E... Né? Falando nisso no... Agora estamos de Double XP. Comecei a caçar aí melhor na Double XP. Batendo 250k hora e pá. É... No andar de baixo. Esse andar de baixo aí que eu tô agora. Ou que eu já passei um tempinho. Não sei. É... Você vai achar Banshee. Giant Spider. Brain Death. E Lich. Então o cara não desce. Foi assim que eu morri. Então não desce. Eu desci. Freezou dois segundos. Eu tava com uma Banshee. Matando a Banshee. De boa. Freezou dois segundos. Chegou uma Lich. Pá. Morri. Acabou. Morri. Voltei pro level 46 e meio. Tava quase upando 48. E... E... Lá você vai achar Zombie. É... Night Stalker. Que são esses bichos aí que ficam mudando de forma. Que vocês viram. E no andar de cima vai ter uma Lich escondida lá no canto. No canto esquerdo. Então se você não quiser... De Enchanted Spear não vai lá, tá? Por favor. Vai lá só de Composite Hornibull. Se você tiver. Se você tiver level, né? E... E... E dois Necromancers no andar de cima. Necromancers bonzinhos que já me deram uma boa. E já dropei também uma Hunted Blade de um Night Stalker aí. Enfim. É... Os pontos negativos da Hunt é que... É difícil você achar ela completamente vazia. Você pode pedir pra... Parar. Tipo... Pedir pro pessoal... Tipo uma fila e tal. Beleza. Mas... Se você não... Não consegue fazer isso, cara. Vai... Vai entrar gente na tua frente o tempo inteiro. Isso e aquilo. E vai ser ruim. Então... Assim... É uma Hunt muito boa. Só que é bem difícil você encontrar ela sozinha. É... Você faz uma XP... Muito boa aí. Como eu já falei, né? Mas o problema... É que você pode morrer, cara. Fácil. Se você Lurar errado. Então assim... Por exemplo. Você Lurou. Tá com um Zombie atrás de você. Você começa a correr. Correu pra um lado que já tá com o respawn. Porra. Fudeu. Vai vir 4 Zombies e 3 Night Stalkers em cima de você. 3 não. Mas 2 Night Stalkers em cima de você. Por isso que aí você leva também, por favor... O... O Stealth Ring. Que aí... Quando juntar muito bicho você... Joga o Stealth Ring que os Zombies não vão te atacar. E você vai poder matar o Necromancer e os... E as... Os Night Stalkers que estiverem atrás de você. É... Fora isso. Os Lutes Notáveis. Boa. Você tem 2 chances de pegar Boa aí. No Night Stalker e no... E no... Necromancer. E... Haunted Blade e os outros itens do... Do Night Stalker. O resto você vai quase ignorar o item de Zombie. E aí é mais fácil de fazer Loot Bag também. Por causa do... Da proximidade com a cidade. Mas eu não... Não aconselho também não. Passar pra próxima Hunt. Essa última Hunt aí que eu tô fazendo esses dias. Fiz até hoje e tal. Fazendo o Task. Que é a Hunt de Ancient Scarab. Lá em Ancramon. Faz uma Task delas muito rápida nessa Cave. Eu... Comecei hoje em duas Hunt. Já peguei metade da Task. 150 antes... Antes... Antes de Scarab. Tal. Mais da metade, né? Porque são 250. E aí o problema daí... É que você vai... Porra. Se você desligar, mano. Você morre. É fácil. Por isso você tem que levar Firewall. E Fire Bomb. Fire Bomb. Por que Fire Bomb? Porque se você... Tiver atrapado. E tiver muito em volta. No desespero, você taca a Fire Bomb no seu pé. Pra poder ter chance de pensar. Sacou? Aí você vai conseguir pensar. Legal. Beleza. Matou o bicho. Pá. Falou. Até mais. E... Tão vendo aí no vídeo. Onde eu tô jogando as Firewall. É pra você deixar um SQM só. Na parte de cima ou de baixo. Pra onde o Task Scarab passar. Pra você poder ficar driblando ele assim. É... Aí é uma Hunt bem boa. Mas que você provavelmente também vai perder dinheiro. Porque aí você vai gastar bastante pote. E... Não vai... E... Cara... De preferência não vai ir de Enchanté de Spear. Porque... Vai dar uma waste maior. Porque várias horas ele vai colar em você. Você precisa do Crossbow ou do Bow. Pra poder ficar de boa aí. É... A pedida aí. É ficar... Jogando... O Ashore Con quase o tempo inteiro. Eu não... Eu não fiz tanto isso. Porque... Eu tava esperando a Soft te encher. Na maioria dos tempos e tal. E você meio que fica desesperado. Por causa do... Quando vem dois Ants e Ants de Scarab. Mano. Por favor. Lura certo. Não lura mais de um. Porque se você lurar. Vai ficar difícil pra driblar eles. E se ficar difícil pra driblar eles. E os dois ficarem te batendo. Você... Corre risco de tomar HS. Porque você tá sem o Shield. É... É muito difícil. Essa Hunt é uma Hunt que ele exige um pouquinho mais de habilidade do cara. Então se você... Tem... Sei lá. Um pouquinho de dificuldade. Em... Em desviar das coisas. E lurar. Espera mais um pouco. Joga mais um pouco. Fica nos ombros mais um pouco. Sei lá. Treina de outro jeito. Pra você poder não morrer, cara. Porque essa Hunt aí é bem fácil de você morrer. É... Os loots bons dessa Hunt são a Ancient... É... A Scarab Coin. Scarab Shield. Ancient Amulet. Ancient Amulet. Eu tô falando muito BR, né? Ancient Amulet. 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 E... Scarab Coin. Eu já falei. Acho que eu já falei. E o... Acho que tem Ancient Shield também. Daramian War Axe. Essas coisas, cara. O que tiver um nome diferente. Você pega. Tá? Se dropar um negócio diferente, você pega. Dropa muita pedrinha também. Isso é bom. Que ajuda pra apagar a Hunt, às vezes. Aí... Os pontos negativos são... A facilidade de morrer. Né? Que... Você vai tomar no cu bastante. 90% das vezes. E... Se você lurar dois, você tá... Você tá fudido. Aceita. Só aceita. Só enfia o dedo na pote. Aí, por exemplo. Essa hora aí. Ó. Tomei no cu legal. Olha lá. Olha lá. Olha eu tomando no cu. Aí... Mata um. E depois você vê o outro, cara. Enfia o dedo na pote. Foda-se. Melhor o estado que... Melhor gastar... Sei lá. 300 GP de pote. De uma vez só. Do que... Gastar 50k de bless. 30k de bless. É... Enfim. Isso tudo aí... A Hunt de Zombie. Eu fiquei durante a semana. Essas outras duas hunts. Que foi a de Zombie em Alaha. E a de... Essa de Ancient Scarab. Que foram as que eu upei de verdade, né? A de Dragon. Caguei. Quase não upei naquela porra. Exatamente porque eu tava muito cheio. Eu fiz... Só nesse final de semana. Que tá com o Double X. Eu fiz ontem, sexta-feira e hoje. E, cara... Eu upei muito. De ontem pra hoje. De ontem. Sexta-feira pra hoje. Eu upei... Do 46 ao 55. 9 levels. Eu upei 9 levels em 2 dias. E não foi assim. Fiquei viciadão. Jogando. Pá. Não sei o que. Não. Eu parei. Eu upei com o Kina. Aquele vídeo de Rochamu foi ontem também. Saí pra caçar com o pessoal. Não fiquei só nesse char. Eu... Devo ter caçado, sei lá. No máximo umas 4 horas nesse char. E peguei 9 levels. E hoje também. Eu peguei do 53 ao 55. E acabei de começar a caçar, né. Aí. Os antes de ser descarado. Você vai fazer uma... Uma XP menor. Só que é uma... Uma boa coisa. Eu vou te explicar por quê. Porque aí. Vai tá quase sempre vazio, cara. E aí. É um lugar. Bem bom de caçar. Pra... Porque você faz task. E o loot do... Do... Do boss. Pode te dar um dinheiro absurdo. Tem um item lá. Que ele dropa. Que é quase 500k. Eu esqueci. Eu tenho no meu Kina. É... É o... Ornamented Brush. Isso. Ele mostra as suas blazes. E te dá alguma... Alguma arma lá. Vale 500k. Se você dropar isso, você tá rico, cara. Fica feliz. Tá rico. Solta rojão. Os caralho é 4. Enfim, pessoal. É... Vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Pretendo continuar. Com... Com esses vídeos de pala. Explicar pra vocês como que eu upo aí. E... É isso. Valeu. Falou. É... Bota sua... Não esquece de comentar. Avaliar o vídeo. Dizer o que você achou do... 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 Não esquece de comentar.